Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath e o vídeo de hoje é um tutorial muito especial de Halloween, mais ou menos, na verdade, porque ele pode servir para outros personagens, para cosplay, enfim. E o tutorial será de como fazer orelhas de Elfo. Mas antes de continuar, eu já peço por favor que vocês me ajudem, me apoiem aqui, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando, por favor, interagem para ajudar esse canal também a crescer. Então, eu tentei inventar aí uma forma, um protótipo de fazer a minha própria orelha, e aí vocês vão ver o que que deu no tutorial. Um beijo, espero que vocês gostem! Eu decido o lado que vou fazer primeiro, e já uso o biscuit para fazer essa primeira parte, que seria um molde inicial. Recomendo muito que você prenda bem o seu cabelo, inclusive eu coloco até mesmo essa toquinha de peruca para ficar bem preso, porque realmente pode grudar bem nos rios. Eu moldei primeiro a ponta da orelha fora, e depois eu encaixei já direto na minha orelha e fui moldando com um pouco de água e a parte de trás de uma lapiseira. Eu procurei moldar todas as curvinhas da minha orelha para que ficasse bem encaixadinha depois de pronta. E agora tirando, vocês podem ver que a parte interna da orelha tem um vão, que é para exatamente encaixar a orelha certinho. Depois de tirar da orelha, eu ajustei um pouco mais o formato e também fiz alguns pequenos detalhes com a ajuda de um palitinho e mais água. Depois disso, eu esperei o biscuit secar totalmente, então eu vim com uma lixa tirando todas as imperfeições e marcas. Se você quiser algo mais prático e rápido, você pode parar esse tutorial por aqui e já usar essa orelha mesmo, com o nosso personagem final, na sua maquiagem, enfim. Ela só fica um pouco mais pesada, incômoda e difícil de fixar. Ou continue assistindo e vamos fazer um molde para fazer uma orelha de látex. Para isso eu uso o silicone dessa de bisnaga e também amido de milho. Eu não tenho uma proporção certa, simplesmente faço um montinho de amido de milho e coloco o silicone e então começo a fazer a mistura. Aconselho a se apressar nesse processo porque o silicone seca muito rápido. E a textura ideal é uma massa que fique bem molinha, mas que não esteja grudando nas suas mãos. Então, você consegue encaixar a sua orelhinha e simplesmente moldando as bordas para entrar em todos os mãos, inclusive naquele que vamos encaixar a orelha. Tente não deixar nenhuma parte muito fina para não quebrar depois. Esse processo, confesso que seca bem rápido. Acho que ficou um dia secando e eu já consegui desenformar a orelhinha. Eu fui puxando com bastante cuidado porque eu não gostaria de quebrar esse molde e assim seria possível fazer mais orelhas futuramente. Então, eu fui tirando com cuidado. E apesar de meio feio, ele saiu perfeito. Agora eu passo um pouco de óleo, pode ser o corporal de cozinha, vaselina, o que você tiver em casa. Não é 100% necessário, mas eu quis ter mais certeza de que esse látex não iria grudar muito, fixar muito nesse molde. Então, é só despejar e dar umas batidinhas para entrar no bom. Eu deixei uns 3 dias secando e depois que eu vi que estava bom, eu comecei passando um pó compacto. Pode ser qualquer pó, só para tirar o grude que fica no látex. E passei para desenformar. Eu usei uma pinça para tirar essas partes mais finas e também mais difíceis. E no final, fui puxando com cuidado. Eu consegui tirar a orelha inteira e eu já fui logo colocando e encaixando na minha para ver se realmente estava encaixando. Então, eu já parti para passar um pouco de base, corretivo, enfim, a maquiagem que você quiser para deixar da cor mais próxima da sua pele. Lembre que é preciso fazer isso para os dois lados. Então, para fixar na orelha, eu usei mais látex e fica desta forma após retocar a maquiagem. Espero que vocês tenham curtido. Beijo, tchau, tchau!